Música Eu vou iniciar essa nossa conversa fazendo exatamente uma pergunta sobre a Aliança do Pacífico. Bom, ela é composta por esses três países que eu falei e nesse momento atual, cada vez mais ela vem atraindo a atenção da mídia e também de outros países latino-americanos. Então eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, como é que vocês definem a Aliança do Pacífico nos seus principais objetivos e nas suas principais características? Boa tarde a todos, primeiramente. A Aliança do Pacífico, como o professor havia citado antes, ela é formada por Chile, Peru, Colômbia. E México e dentro dos principais objetivos que eles têm é formular uma área de livre comércio que possa caminhar gradualmente para um espaço de mercado comum, ou seja, ter livre circulação de bens, serviços, pessoas e também criar um ponto estrutural e global para o mercado em si. Eles têm um foco em específico, primeiramente, no Pacífico, na região asiática, que hoje expandiu a linha de mercado mundial. O principal foco hoje do mercado mundial é na linha do Pacífico asiático. Mas eles têm esse objetivo de usar a América do Sul, principalmente na linha dos quatro países, como um ponto de convergência do mercado e de oportunidades no mercado global. Lembrando também que esse processo de integração ainda está no período inicial. Tem outros países, como a Costa Rica e o Panamá, que também estão bem interessados em participar. A Argentina também. E, inicialmente, ela tem uma característica puramente de livre comércio, não chegando a ser uma integração mais coesa, como, por exemplo, o Mercosul, e muito menos como a União Europeia. Mas você tem também o objetivo que essa integração se cresça, não apenas uma área de livre comércio, mas também com uma integração política, social, algo mais ampliado. Esse também é um dos objetivos. Sim. Que possa desenvolver também as quatro economias que hoje se juntam na Aliança do Pacífico em si. E até um adendo interessante, numa notícia que eu vi agora de julho de 2017, tanto Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Singapura já estão em trâmite para virarem parceiros da Aliança do Pacífico. Não como membros, mas como parceiros comerciais da Aliança do Pacífico. E os quatro países que fazem particularmente a Aliança do Pacífico, correspondem a 40% do PIB aqui na América Latina. E ele também é o segundo maior bloco da nossa parte do Mercosul e é o dono do mundo. Então ele tem um grande potencial. Então nós podemos afirmar que o sujeito da Aliança do Pacífico, ele está muito ligado a esse deslocamento do comércio mundial para o Pacífico. Sim. Ou seja, para a China, para o entorno chinês, e aí essa região da América Latina voltada para lá, acaba sofrendo uma certa atração que esses países têm. Muito bem. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o principal, quais são as principais entraves, os principais limites para que aumente a troca comercial entre esses países? Ou seja, o que falta para que esses países não olhem só para o Pacífico, só para a China, só para as grandes potências mundiais, e passem a ter um aumento na quantidade de comércio entre México, Colômbia, Peru e China? Pensando nesse primeiro momento, muitos deles têm tratados de livre comércio com outros países que acabam dividindo um pouco a atenção deles em relação ao bloco e em relação bilateral. Os Estados Unidos é um, Colômbia tem aproximação com os Estados Unidos de forma muitas vezes automática ao longo do tempo, e também na linha comercial, Venezuela em questão do seu petróleo em si também, o Chile também tem essas aproximações. Então, acho que esse é um pouco do entrave de tu deixar um mercado que está garantido para um que venha a se formar. Acho que esse é um dos pontos, é ter a insularidade, o que eles chamam de estrela polar, ou seja, ter os Estados Unidos no norte, ou alguns países do norte, como relação bilateral e esquecer de focar mais na América Latina em si. Dá para falar também que a falta de complementaridade entre eles mostra que é um problema. Países que exportam coisas parecidas acabam tendo muito o que comprar e vender entre eles. Sim, e aí buscam outros mercados para poder desovar esses produtos que acabam sendo iguais e que não tem aproveitamento na área do bloco. Bom, vou fazer uma segunda questão aqui para vocês, que é sobre um país específico que é o Chile. O Chile, ele foi marcado pela ditadura Pinochet, que ficou no poder em 74 e 90, um tempo em que o Chile ficou conhecido como o primeiro laboratório neoliberal mundial, a chegada do Chicago Boys, toda aquela ideia da abertura promovida no governo Pinochet. Vocês consideram que o Chile, depois da redemocratização, ele permaneceu, ele deu continuidade a essas características neoliberais, essa inserção voltada na abertura, que essa era Pinochet deixou para o Chile como legado? Bom, no quesito econômico, sim, o Chile permanece com um país fortemente, com traços liberais nessa economia. Porém, na área política, houve uma mudança drástica, já que no período Pinochet, o Chile era visto como um país páreo no sistema internacional, ele era extremamente isolado, até mesmo com os Estados Unidos, eles tinham relações bem ruins. E com a redemocratização nos anos 90, o Chile abriu com muito espaço para distribuções na área de democracia, direitos humanos, ou até mesmo distribuição de renda. Mas, na área econômica, o Chile permanece, apesar de ter um governo de esquerda atualmente, como o Chile Bachelet, ele permanece tendo uma economia mercado bem liberal, assim, não intervencionista. Há algumas mudanças atualmente, como, por exemplo, a questão da aposentadoria, que está tendo uma reforma, assim como também na área da educação. Mas, no geral, se assemelha muito com a questão da Inglaterra, quando Tony Blair assumiu, houve as reformas anteriores de Margaret Thatcher, Tony Blair, que era do Partido Trabalhista, assumiu, porém ele não rompeu com o modelo de Thatcher, mas ele incluiu certos serviços sociais, como a rota do salário mínimo, enfim, o Chile tem uma moderada na economia de mercado, mas continua nessa... Nessa, claro. Talvez a gente possa colocar que o Chile, por ser um país que tem mais de 50% das suas trocas comerciais baseadas no cobre bruto, ou em produtos feitos a partir do cobre, que estão sentados nas maiores minas de cobre do mundo, de alguns outros minérios, tendo como produtos secundários frutas, vinhos, etc. É um país que não precisa se preocupar muito, por enquanto, com outro tipo de... com uma variação econômica. Talvez no dia em que o Chile tenha algum tipo de crise na venda de cobre, ele tenha que se reinventar. Não sei se você concorda com essa afirmação dele. Acredito que sim, já que mais de 50%, o Chile é altamente dependente dessa exportação de matéria-prima. Não há uma indústria chilena forte assim, um país consolidado. Dá pra colocar então que o máximo de avanço que o governo da Michabal XDD teve foi algum tipo de reforma social, como você colocou, na Previdência, ensino gratuito, esse tipo de coisa que o Chile não tinha antes. Exatamente. É, por essa questão de dependência de um único produto específico. Eles têm um exemplo bem claro agora da Venezuela com o petróleo e tendo todo esse caos econômico dentro, na falta de produtos básicos, enquanto o preço do petróleo caiu no cenário mundial. Isso é problemático. Então, daí, a própria presidente poderia ter uma noção do que necessita ser feito no Chile para que essa dependência seja superada em si. Certo. Vocês acham que o Chile é um exemplo para o Brasil ser seguido? Muitas vezes a imprensa coloca o Chile como ó, o Chile é um exemplo, uma imprensa mais liberal. Vocês acham que daria para o Brasil adotar um modelo parecido com o chileno? Eu acho que são situações bem diferentes, né? São dois países com proporções econômicas, populacionais e territoriais totalmente distintas. Eu acho que o Brasil não tem como seguir esse caminho, não vai ter tanta facilidade para seguir o caminho liberal como tem o Chile, assim. Só é. A qualidade de vida deles é um exemplo. O setor social é um exemplo. É uma maioria que nós temos. Ou seja, eles com uma boa qualidade de vida, uma das melhores educacionais também. Isso é um exemplo. pode não ser 100%, mas a coisa... Eles têm um problema com desigualdade econômica bastante sério também. Mas isso não significa que não tenha setores bem posicionados como se colocou. Queria dizer algo, Antônio? Não. Muito bem. Falamos do Chile. Podemos até retornar para a Chile alguma coisa, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre o Peru. O Peru vizinho ao lado, país que já teve problemas de fronteira como Chile ainda tem algumas coisas. Em Haia, recentemente, resolveu-se uma questão marítima envolvendo os dois países. O Peru dos anos 90, na ditadura Alberto Fujimori, ele teve uma... Algo que marcou aquele governo do Alberto Fujimori, além da ditadura que ele instituiu o país, foi o combate a grupos revolucionários como, por exemplo, o movimento do Parque Amado, o Sendero Luminoso, que eram grupos que promoviam a guerrilha revolucionária dentro do Peru. A partir da re-democratização, algumas diferenças no Peru dos anos 90 do Peru pós-ano 90 que é o Peru pós-Fujimori. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, quais as características mais importantes da reinserção peruana depois desse período conflituoso da era Fujimori, ou seja, após os anos 90? Teve algumas mudanças, principalmente na questão de salva a respeito dos direitos humanos, a qual o governo Fujimori não respeitava. isso houve um respeito depois da re-democratização um respeito maior e as liberdades, porém, a questão da política econômica ela tem que seguir bem parecida. Também com traços liberais e continua acontecendo a abertura econômica lá no Peru cada vez maior. e essas seriam as principais características. Consegue ver uma semelhança com o Chile? Parecido, parecido com o aqui também com o respeito maior aos direitos humanos, às liberdades, porém, os traços de política liberal continuaram. O governo Fujimori ainda não imperou, assim como aconteceu lá depois, também na ditadura lá no Chile. E também muito baseado na exportação de negras, sim, principalmente o cobre. Há alguns anos já, quer dizer, esse ano, na verdade, tem tudo para ser o ano onde o Peru vai se tornar o segundo maior produtor de cobre do mundo. E a China é o maior produtor de cobre do mundo, justamente pelo investimento que os chineses estão fazendo lá no Peru. Uma coisa com a China, então, provavelmente, esse ano ele vai se tornar o segundo maior produtor do mundo e a China é o maior produtor. É por isso que eles se voltam tanto para a Asa, os países da Asa. principalmente a China. Tanto que o primeiro, os primeiros países, ou se não o primeiro país que o novo presidente lá, peruano, Pedro Paulo Kuzinski, ele visitou, foi a China, Xi Jinping, que é uma prioridade máxima para o Peru, ainda mais que com o Trump, uma incógnita, então, eles estão se voltando bastante para a China. Eles estão investindo bastante lá no Peru para se omitir o cobre, fazendo então essa riqueza disparar. Nesse sentido, o presidente Trump, há algum tempo, ele anunciou que os Estados Unidos sairiam de maneira unilateral da proposta do Tratado Transpacífico, um tratado que tinha como objetivo aumentar a liberalização comercial e a harmonização legislativa entre uma série de países do Pacífico Latino-Americano e Asiático. Vocês veem essa saída do Trump, do Tratado Transpacífico, como abertura de um canal maior de aproximação ou um incentivo de aproximação entre o Peru e a China? O incentivo que você está falando está para ligar as duas coisas? Porque a China está ocupando um vácuo deixado do Peru para os Estados Unidos. Então, todos estão indo na direção da China. Eu lembro que eu estive no Peru há um tempo atrás e eu vi alguns protestos contra o Tratado Transpacífico na época contra o Tratado Transpacífico. E, nesse momento, algumas notícias há pouco tempo atrás estão dando conta de que os países abandonados pelos Estados Unidos após sair do Transpacífico estão tentando fazer um Transpacífico sem Estados Unidos. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E aí, talvez, seja mais um sinal desse vácuo que o Estado está deixando. Vocês conseguem observar alguma coisa negativa nessa possível construção do Transpacífico com a China para esses países? Ou seja, por que alguns estudantes protestavam nas ruas de Lima? Não respondendo especificamente a esse protesto, mas que prejuízos esses países poderiam ter em termos econômicos e sociais ao aderir ao dragão chinês que vamos dizer assim? Pensando nessa linha é justamente isso. O país tem uma linha primária e é o que vai ser explorado pela linha chinesa. Pode haver investimentos naquela área para exploração, sim, mas sempre vai se manter naquela mesma linha, não para o desenvolvimento em si maior, para quem sabe uma maior autonomia, mas para a exploração da linha primária que é o que a China precisa. Ela investe nessa linha. Não sei se poderia fazer o que ela está fazendo na África hoje, criando infraestrutura. Seria um ponto interessante, mas eu acredito que por primeiro momento o investimento chinês aqui seria para auxiliar ainda mais o seu interesse em buscar o produto primário dentro dos países, o que pode ser de fato um investimento na linha não ruim, mas não seria tão positivo para o país porque na linha de desenvolvimento que ele precisaria, precisaria de uma maior ilustria. E o país querendo venha apenas na dedução de matéria-prima, na venda de matéria-prima. De certa maneira que a América Latina é desde os seus movimentos. Pode trazer o desenvolvimento, como se é um desenvolvimento relativo. Sim. Desenvolvendo as áreas de interesse e do que ela busca hoje aqui dentro. muito bem. Falamos um pouco do Peru e agora nós passamos para o terceiro país do bloco, que é a Colômbia. Então a Colômbia, se nós falávamos que o Peru teve um problema com guerrilha, com revolução, que vinha desde os anos 60, mas estourou nos anos 90 com o Fujimori, aliás, o Fujimori que está preso hoje, que quase elegeu a filha, Keiko, mas ela acabou perdendo com o PPK, muito por causa da direção do pai ou da área de São Paulo. Mas voltando para a Colômbia, a Colômbia também, todo mundo sabe que teve problemas muito sérios em guerrilha, tanto as tão conhecidas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FAD, e o Movimento 19 de abril em 2019, que lutavam desde os anos 60 pela implantação de uma revolução socialista na Colômbia. E também a contra-insurgência, que seriam grupos apoiados ou pelo governo ou pelos Estados Unidos ou anticomunistas que também praticaram atos de violência. Como vocês veem a relação da Colômbia com os Estados Unidos nesse período de combate aos grupos guerrilheiros, principalmente no período do Presidente Álvaro Revolucionário? Então, o relacionamento da Colômbia, na realidade, se tu vai fazer uma busca histórica em textos, tu percebe que o relacionamento desde o período entre guerras até praticamente ali o fim da Guerra Fria, foi sempre um alinhamento da Colômbia com os Estados Unidos em muitos governos de forma automática. A gente deve ressaltar que, claro, no governo de Carlos Restrepo, em 66 a 70, houve uma busca maior da inserção internacional da Colômbia buscando contato com a União Europeia, com outros países, mas, de forma geral, sempre foi um alinhamento. Pós-Guerra Fria, isso se transformou, a Colômbia buscou buscar maiores contatos internacionais, se inserir de outra forma. e justamente em 2000, quando teve o início do Plano Colômbia, para quem não tem o conhecimento, foi um plano de combate ao narcotráfico, à produção de drogas, que teve um angariamento de fundos de 7,5 bilhões de dólares, sendo que só 1,3 bilhões eram donativos dos Estados Unidos. também houve o reforço das tropas colombianas pelas americanas. E se vê, na realidade, essa aproximação dos Estados Unidos com a Colômbia em si, pelo interesse também do gigante americano, afinal, o mercado ilegal de drogas era abastecido principalmente pela Colômbia em si, então eles vêm ao auxílio da Colômbia tentando findar um problema que também seria deles, que seria o fato do narcotráfico nos Estados Unidos. Então, para concretizar seus interesses, eles vieram nesse auxílio. O plano Colômbia, ele durou até o início de 2001, aí houve, se eu não me engano, a execução de alguns cidadãos americanos. Os Estados Unidos, ele acaba se retirando dali, mas forma outros planos posteriormente. Até em 2002, existe um outro plano formulado por George W. Bush, em que o Uribe entra e também ele adota aquela visão de guerra ao terror que Bush também colocou, que acaba trazendo bastante essa visão violenta para o governo Uribe, que deu resultados positivos em relação às vacas, mas seria isso. A relação dos Estados Unidos e Colômbia em si, nesse período, ela é num alinhamento contra as drogas em si. Dá para falar que a lei contra as drogas está próximo da selva amazônica, está próximo de um país, ou melhor, estar dentro de um país com saída para os dois oceanos, ou seja, interesses geopolíticos também estão envolvidos e as drogas seriam um motivo, mas ao mesmo tempo uma desculpa, entre aspas? Sim, também, a gente pode citar isso, porque querendo ou não, com essa aproximação e com essa postura do governo Uribe, a Colômbia meio que se isolou do restante da América Latina, então existia justamente esse contato direto com o vizinho norte-americano, que seria a questão de maior relação entre as duas nacionalidades, entre as duas potências em si, mas ter esse espaço era crucial para os Estados Unidos poder agir dentro da América do Sul num contexto geopolítico, com certeza. O presidente Santos, o Manuel Santos, assume depois do Uribe uma postura aparentemente um pouco mais suave, um pouco mais diálogo do que de combate com o Uribe. Como é que vocês veem essa diferença entre as atitudes do Santos, com torno algumas, e as atitudes do Uribe? É, então, se for colocar as duas estratégias, o Uribe, ele é um presidente mais conservador, ele se alinha automaticamente ali aos Estados Unidos e adere esse discurso de guerra ao terror e no caso da Colômbia em específico guerra às drogas, tem esse plano que eu citei antes que foi formulado pelo George de nada com o Bush pós-Urano Colômbia e ele tem essa característica de não ter conversa, de não tomar negociação com o grupo guerrilheiro, ele queria mesmo exterminar. Vamos tirar a base deles para que eles possam ser exterminados do território colombiano. na América Latina justamente por essa posição de não ter uma conversa com os grupos guerrilheiros isso também afastou a Colômbia dos seus vizinhos do Equador e da Venezuela e por muitos até a gente citou em aula também a questão das formas como foram combatidos os grupos guerrilheiros acabaram afetando a população civil em que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos colocou a Colômbia na época do governo Uribe dentro do capítulo 4 que é conhecido como o capítulo negro da questão dos direitos humanos e como o professor citou já nessa linha de pensamento o Juan Manuel Santos ele vem numa linha mais pacifista numa questão claro a ação de Uribe deu resultado positivo no enfraquecimento das facas mas com a retomada das negociações foi que ali se constituiu o acordo mesmo entre Colômbia e as facas então isso também não pode ser deixado de lado precisou daquele enfraquecimento inicial mas a negociação também foi importante para isso em questão da Comissão de Direitos Humanos a visão da Colômbia no cenário mundial melhorou muito com o governo de Juan Manuel Santos ele conseguiu instituir tratados de livre comércio tanto com a União Europeia e os próprios Estados Unidos com a Coreia do Sul e a Suíça e bom essa é a visão ele conseguiu também retomar a reaproximação com a Venezuela e o Equador nesse ponto em que existia bastante divergência até hoje ainda existe pela questão de fronteiras com a Venezuela a questão de imigrantes mas houve uma aproximação maior o que não existia no governo Uribe ou seja era um ponto de choque eles não tinham uma conversa a Colômbia naquele momento tinha se isolado bem então dá para dizer que apesar da derrota no referendo em que se questionou a população colombiana se eles aceitavam fazer uma justiça de transição e incluir os guerreiros num processo de transição da guerra para a paz mesmo assim o governo Guamanael Santos vem promover esse tipo de medida tanto é verdade que as partes vão virar partido político ou seja aparentemente caminham para o apacifico do ambiente do país melhor que assim seja então para finalizar esse bloco eu pergunto para vocês sobre já que tocamos umas questões geopolíticas esses três países e aí incluindo o quarto que havia usado vocês bem colocaram dois pontos duas feridas em aberto a primeira é um problema crônico de fronteira entre Colômbia e Venezuela que os colombianos costumam acusar os venezuelanos de enviar elementos de desestabilização do regime para ajudar as FARC enquanto os venezuelanos acusam a Colômbia de fazer o mesmo pela via do apoio dos Estados Unidos ou seja os Estados Unidos através da Colômbia enviando pessoas para a Venezuela para atrapalhar o regime chavista e o segundo conflito é o conflito de fronteiriço entre Bolívia e Chile que a Bolívia vem vendendo uma saída ao mar na Porta de Ária já teve uma decisão de Aérea se julgando o Porto competente eu gostaria que vocês rapidamente dissessem qual a perspectiva de resolução desses dois conflitos ou seja como é que vocês veem essa decisão de fronteira entre Colômbia e Venezuela e entre Bolívia e Chile com relação ao Chile e ao Peru já há negociações na Porta de Ária para decidir quanto de território que o Peru pode ter de saída para o mar agora com relação ao Chile e a Bolívia daí a curto prazo acho que não não há uma uma solução à vista pelo menos por enquanto nacionalismo chiberno e outros interesses envolvidos como o Lima e o Brasil em relação às fronteiras de Venezuela e da Colômbia em si a gente sabe que todos os dois países passam por problemas a Venezuela com a visão do caos econômico pela questão de depender unicamente do petróleo e da falta dos produtos básicos faz com que as pessoas acabem buscando uma qualidade melhor de vida dentro da Colômbia e vice-versa as pessoas fogem dos conflitos civis que acontecem dentro da Colômbia pelo vácuo de espaço que as FARC deixou muitos guerrilheiros acabam tentando tomar esse espaço e isso cria esse problema em si embora as duas embora os dois países eles tenham esse esse entrave pelo que eu pelo que eu li pelo menos de parte da Venezuela eles acabam acolhendo esses refugiados né e e dão subsídios tentam dar subsídios para eles para que eles possam iniciar sua vida na Venezuela na questão da Colômbia eu não não encontrei muitas muitas informações em relação aos refugiados ou o que acontece mas muitos deles acabam pelo que eu o pouco que eu li acabam trabalhando como empregados não formalizados nas cidades ou fazendo até a parte de contrabando de alguns produtos que como a gasolina por exemplo que é muito barata na Venezuela e nessa atual situação ela acaba ficando mais barata que a própria água digamos então eles fazem ações clandestinas dessa forma mas em questão de resolução acredito que pelos problemas que eles enfrentam pelos problemas civis que eles enfrentam isso não vai ter um fim tão cedo muito bem então podemos concluir esse bloco e afirmando que provavelmente a Aliança do Pacífico deva possa ser uma alternativa e a gente vai ouvir falar muito dela concorda com essa afirmação? queres fazer o que a gente vai falar alguma coisa aqui? isso é interessante assim perceber que eles têm objetivos bem formulados querem querem chegar a um ponto específico até como mercado comum eu particularmente me preocupei em ver que eles têm essa ideia já analisando o nosso Mercosul de hoje que transita dentre as três dentre as três formulações ainda não conseguiu ainda transita entre a área de livre comércio a união aduaneira e tenta caminhar para o mercado comum mas eles têm objetivos bem interessantes não tentam dar um passo maior que a perna eles mantêm essa área de livre comércio a gente conversa aqui dentro mas lá fora eles conseguem se conectar com os outros países e fazerem esse mercado então eu acredito que é bem promissor até nós vimos que muitos países da própria América do Sul já mostraram interesse na Aliança do Pacífico e quem sabe não possa ser uma alternativa ao estagnado Mercosul que nós temos hoje muito bem então fechamos o primeiro bloco muito obrigado 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 Obrigado.